Respeita o Matheus da Rave, por favor, caralho Cara, é o DJ Matheus da Rave, quebra tudo, moleque Mais brabo que o IG Dance, ainda tá falando em C, bebê O IG Dance é o frente do YouTube, se ligou? No entupidão do Antares, as novinhas vêm assim No entupidão do Antares, as novinhas vêm assim Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Deixa, deixa eu segurar sua pistola No entupidão do Antares, as novinhas vêm assim No entupidão do Antares, as novinhas vêm assim Vou sentar na tua pica, te fazer gemer Vou ficar na tua vara, te dá prazer Vou sentar na tua pica, te fazer gemer Vou ficar na tua vara, te dá prazer No entupidão do Antares, as novinhas vêm assim 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 Soca, na teca, soca, soca Na teca, soca, soca Na teca, soca, soca Na teca, soca, soca No entupidão do Antares, as novinhas vêm assim No entupidão do Antares, as novinhas vêm assim Mas o da Zona Oeste é o DJ Matheus da Hayley Já não sabe, chefe É nós que sabe trabalhar, o filho da puta E o pior, que eles sabem disso Respeita o Matheus da Hayley Vem por favor, caralho Vou chamar eles pra dançar que eles vão dançar com o tipo Para, não para, não me dá de vida Não me dá de vida Vou chamar eles pra dançar que eles vão dançar com o tipo Para, não para, não me dá de vida Para, não me dá de vida Vai bandido, vem bandido Vai bandido, vem bandido Jackson 5 até mais com Jack O sapete é com nós, eu passei de bandido Juelinho pra nós é lixo Juelinho pra nós é lixo Juelinho pra nós é lixo Pega, pega, pega 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 Mas ela não quer escutar Sou nossa filha de filha da puta Quando receita não dá atenção Sou nossa filha de filha da puta Quando receita não dá atenção Te pulei seca na zica Se beber tu tá fudida Você vai entrar na pique Aqui no vale do adilho Aqui no vale do adilho O único do mundo é Aqui no vale do adilho Aqui no vale do adilho Elas tão bem doidonas Embrazada de escopite É pau, é pau Na pepeca das virgens É pau, é pau, na PPK das virgens Elas tão bem doidona, embasada de escopite É pau, é pau, na PPK das virgens Elas gostam quando eu boto naquele ritmo louco Que bagulho doido, que bagulho doido Todas as mina que eu como, pede pra me dar de novo Que bagulho doido, que bagulho doido Todas as mina que eu como, pede pra me dar de novo Ó novinha que é virgem, é melhor tomar cuidado Ó novinha que é virgem, é melhor tomar cuidado Nós que pega bolasso, nós empurra o caralho Nós que pega bolasso, nós empurra o caralho Ó novinha que é virgem Alemão não passa mal, porque o curano é vermelho, vermelho Alemão não passa mal, porque o curano é vermelho, vermelho Ó novinha que é virgem, é melhor tomar cuidado Acho que é o Trenes, é o Trio e o Gedan Passa por cima, entendeu? O Flamengo vem puxando o ponte Na Martinho, no Micol, se tu subir a balacona O rodou na raia, não passa nada Porque é o 90 e o Adida que sabe Os amigos palmeando, é de cima da laje Se não acredita, bota pra tu ver Nunca me case, o bagulho é doido Basta de frente, tu fica fodido Aqui no Turano, o ponte é neboso E ponte é esse neguinho, então peita aí que eu quero ver É o bloco do Turano, bota a bala pra comer E ponte é esse neguinho, então peita aí que eu quero ver É o bloco do Turano, bota a bala pra comer E ponte é esse neguinho, então peita aí que eu quero ver É o bloco do Turano, bota a bala pra comer Ponte é o Trenes, é o Trenes, é o Trenes Ponte é o Trenes, é o Trenes, é o Trenes A gente chama Deus da Renda, não quebra a rua da mulher Feito o Matheus da Renda, vem, vem, por favor, caro rato Quero ver se a rapaziada ainda lembra disso aqui Ponte, senta cocuzinho, mas não vai fazer cocô Vou explodir tua bunda, vou explodir com a mão Vem novinha, molhadinha, se tu quer tomar um pó Pai, pode, 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 minha piroca de bigode Fonte, fonte, minha piroca de bigode Ponte, fonte, minha piroca de bigode Daquele jeito, daquele jeito Por favor, apaga a luz Por favor, apaga a luz Pau no cu do budê Pau no cu do budê Pau no cu do budê Ponte, 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 ponte do piru bonito Vamo começar a putaria Vezê na putaria Vezê na putaria Vamo começar a putaria Pega cê, daca cê, oxe daca cê, daca xerequinha Pega cê, daca cê, daca cê, daca xerequinha Fica toda feliz quando eu te boto de guapo O céu tá rindo, tu goza fácil O céu tá rindo, tu goza fácil E o vagando abre as pernas e sempre se o mata melhor E o vagando abre as pernas e sempre se o mata melhor Beija por rir, beija por rir, beija, beija por rir, beija por rir Que beijo gostoso, sou louvada Lembrei da noite passada, sou louvada Que foda gostosa, sou louvada Tudo que o IG do YouTube lança vira mídia Exclusividade é só com o IG do YouTube Vem iniciado, vem iniciado Música Enchei a cinta, 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 M1, 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 M Obrigado pra mulher e pra branco da pulga nela Obrigado pra mulher e pra branco da pulga nela Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho, terem no fodé comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho, terem no fodé comigo Eu vou subir, eu vou mexer, eu vou jogar o meu pó Eu vou subir, eu vou mexer, eu vou jogar o meu pó Tu vai sentar na minha piroquê, vai gostosa Tu vai sentar na minha piroquê, vai gostosa É assim que o chefe gosta, vira a bunda olhando pra trás É assim que o chefe gosta, vira a bunda olhando pra trás E a eleição bate hoje na rave, quebra tudo, mulher A batiz agora, tem-se sem-se seu corpo balançar Conhece o IG Dance? Ah não, não conhece não Pergunta pra sua prima que ela conhece o que ganha Balançar, balançar, balançar As novinhas descem até o chão Dança 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.